Empório Fantástico. Trabalhamos com produtos locais como linguiça blumenau, linguiça húngara, linguiça patê, queijos coloniais e os da pomerou de alimentos. Dispomos ainda de produtos regionais importados, incluindo produtos típicos alemães. Somos especialistas à venda de embutidos e no Empório você encontra uma enorme variedade de produtos diferenciados. Venha nos visitar. Empório Fantástico. Uma loja com produtos diferenciados. Tchau.